Olá pessoal do canal Madara Minato, bem vindo ai, bom hoje eu vou ensinar vocês a jogar NTO, quem não sabe jogar NTO, você não joga aqui no NTO, uau, o NTO é bom pra ser zoeiro aqui, pra você ficar matando, só que você não aguenta matar né, você tem que ser level 800 se você aguentar os caras aqui, bom, começando aqui, a tela tá cheia, eu vou explicar aqui, tirar esse daqui, bom, você é absurdo NTO normal, ai vai aparecer, não passa a iniciar, você visita essa senha é tudo beleza, não visita, isso já é o ovo, pra quem sabe, vestindo o quanto já sabe o que é, cadê aqui, ele saiu aqui o Kakashi, o Jusuel, acho que é Jusuel o nome dele, o Jusuel, ele é o Kakashi aqui, ele não sabe jogar, então eu vou explicar, por ele que ele é novo NTO, bom, no ZNTO né, é, Injan, quem não sabe escrever Injan é assim, vamos começar, vamos lá, aparece esse daqui, tá japonês, esse daqui, fui baixar um sensei aqui, acabou, sensei, quem sabe que é sensei aí, aqueles cavaleiros dos odios, só que, eu não tenho tempo pra ficar baixando aqui, aqui, que é um tempo que é pouco, sabe como é né, como tem que dividir com, tem que tipo, tem um tempo pra se mexer assim, tem um tempo pra, tem um tempo pra se ficar, tipo, tem que desligar, não tem que ficar muito tempo, descansar errado né, olha como é, esse daqui a pouco, vamos lá, começando para quem é cego como eu. O iniciante de um NTO precisa de coisas básicas. Primeiro, você inicia com INJAN. INJAN é uma coisa que você vai começar já com 10 gold nesse NTO, você já começa com INJAN. INJAN é um item que você pode utilizar quando você morrer. Um exemplo, você morreu, caramba, eu morri, vou perder a música. Você escreve INJAN. Aí aparece esses bolinhos assim coloridos no seu carinho. O meu combinado, vocês podem ver que aparece esse bônus aqui ó, INJAN. Você pode comprar ele ali, mas só que o melhor você já tem, você escreve INJAN. Ele custa 2 golds, deixa eu ver aqui, 2 golds mesmo, tipo 2 golds, cada INJAN, cada morte, né? E cadê ele? E o próximo coisa você tem que ter Jutsu, habilidades, né? Como você vai? Ai, mano, vou ter que matar o cara, como eu vou escrever? Eu vou ficar matando o cara no... com Suzana, mataram assim? Então você tem que fazer isso. Então você escreve Jutsu. 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 Jutsu, você copia. Você não precisa começar a escrever Jutsu, você é que já sabe de boa, né? Jutsu, apareceu isso aqui pra você, aqui já são opções. Nível 1. Aqui é o que você já pode usar. Você pode usar Skype. Quando você cair num buraco, ó. Você pode, é... Contra o C. Contra C. Tipo, aí, ó. Contra o C, você coloca aqui, ó. Skype. Aí Skype se refere a isso aqui pra vocês. Escreve aí. Tomara que eu não morra pra se mover esses caras aqui que estão matando. Tomara, eles vão me casar aqui, né? Aí, ó. Aí, ó. Você escreve Skype. Eles vão tentar matar, merda. Ai, me mataram, não. Eu tô com um pote. Me selou. Eu tô usando o pote. Vai me matar. Ah, me matou. Normal. Aí, você morreu, aí deu em chão. Né? Então, o Skype é pra você subir no buraco. Só que não tem nenhum buraco por enquanto aqui, ó. Skype não funciona só em buraco. Qualquer lugar que você tiver que seja um buraco, você vai em cima de um buraquinho fundo assim. Ó, na escada tem esses buraquinhos. É tipo um furinho, um lugar bem escurinho assim, entendeu? Qualquer lugar que não tiver. É tipo um furinho embaixo de um furinho. Um buraco escuro. Skype aparece essa informação assim, negócio e sobe. Vamos para o próximo habilidade. Eu vou demorar que a hora que for pra ensinar. Não importa que eu vou ficar aqui, ó. Aqui, ó. Don't book. Acho que é pra mim. Esqueci como é esse daqui. Deixa eu me lembrar, acho que é pra... Ah, sei lá que fala inglês. Você não fala inglês, né? No estudo inglês, você fala merda, né? Quase nada de inglês. Esse daqui é um jovem aqui... Aqui você não pode utilizar porque isso aqui é já diferente. Eu não tenho atenção. Regenerátil. Você tiver com pouco sangue, você tá vendo que os caras tá falando, ó. Big Regenerátil, Regenerátil. Regenerátil é pra os iniciantes. Já escreve Regenerátil. Regenerátil. Você coloca Regenerátil, ó. Você coloca Regenerátil, ó. Eu sou só que sobe. Tem até Big. Vamos aqui. Contra o K. K. Sabe o que é o K? K. 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 Você dá um Enter. Você vai ficar assim, ó. Vai ter que sempre dar Enter pra fazer isso. Control K. Vai no nome. E coloca isso. Você pode mexer nele e ele fica assim. Agora vamos lá. Se você quiser colocar o T. Você coloca assim, Big ou Regenerátil. Os N. T. Os N. 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 mas esse NTO aqui não é VIP aqui mas tem outros NTO que são VIP esse que você tá agora vamos próximo Jutsu eu coloquei tudo junto Jutsu um dos meus Jutsu bom aqui você Chakra REST você pode drenar todo seu chakras seu chakras some acabou e cai você cai aqui ó é que quando você tiver no lugar vulgar você cai que você você não tem que aprender lá se você tiver escrito cai sair aquele que se daqui eu não sei isso daqui já é um Jutsu aqui ó aqui vou usar esse primeiro Jutsu aqui você cola aqui Jutsu vou colocar Jutsu aqui ó Jutsu e vai aparecer que eu já posso usar esse Jutsu aqui é que eu tô no boot aqui é o boot tá dizendo que eu tô já tá aí já fora atrás de mim tá você falou assim não tem pra um trailer ele é para ficar tem menos um seu aí como aí aí o boot tá atacando aí ó essa coisa é que fica atacando né mas para ela é outra é uma dessas aqui tá vendo eu acabei não vou te provocação beleza agora vamos para o próximo é só uma coisa transformar né vamos para transformar 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 se escraver você pode se transformar em cada tipo de saga e eu acho que vinte e cinco ou mais vou transformar vamos lá bom pessoal tô continuando aqui que eu acabei dando uma pausa que chegou um monte de meus irmãos e meus irmãos vamos lá vamos lá vamos lá continuando as partes aqui Jutsu né como aí cadê aqui ó aqui ó esse daqui tá o Jutsu aqui vai pegando Jutsu tem um buff que só quero ficar com essa folha negócio aqui aumentando os poderes aí eu acho que é chato aqui estão aqui eu não vou esconder uma bom mas eu tenho que ter que se ela e o céu xd e o céu xd aí ele aqui é só escrever olá pessoal tive aqui a cabana que tendo dois cortes na atrapalhamento aqui e vamos lá atrapalhar aqui o negócio aqui a presença um pouco aqui mas foi por causa que me chamaram eu tive que sair aí fica meio desligado meu bom continuando aqui o joão você já sabe como era e já foi perder item transformar para se virar outra coisa total jogar junto se você clica no lado direito do mouse clica na criatura que foi o pessoal vai se for pesquisar que talvez esse cenário tinha que a canara tinha que ser desperta aqui com vermelho e se esses dois anos aqui se você ficar pra você seguir a pessoa na criatura para ser uma pessoa ou você mas aqui se você foi lá embaixo não pode matar as questões de uma taxa de 200 e pra você seguir a pessoa tem também conhece e segura o contra que é o ctr ctr e o lado direito do mouse até que felon felon ataque que é atacar a criatura long que a gente sabe o nome esse cachorro aqui o felon para se apresenta nosso exercício segue a pessoa é mensagem do que explodir na cela que pôr isso aqui pra servir o mensagem assim azul para pessoas e dala a dede to vip é passar a uma pessoa com um amigo aqui é que quer fazer alguma coisa que você quer lá e tem certa coisa que esqueci aqui eu escrevi o nome de pessoa que nesse paio mas aqui choveu aqui aqui é o último é para colar o nome da pessoa e se outra que deixa eu ver o que é que coloca esse tempo eu não sei que eu não queria sem a direita mostrar nas escadas né você clica no último da senha o chão mesmo mas eu ele no chão clica e sobe lá direito mas é que você abre o baú pega seus itens aqui o lado direito do mouse você pode arrastar os itens para qualquer lugar depende do alcance que você for fazer 11 minutos mas o que é que você pode fazer você pode você pode não saber o que eu fosse saber se eu garantei ou eu tinha que fazer o que abre pequeno nossa olha deixei o negócio lembrei porque eu vou morrer morreu o tempo 40 é normal aqui chega aqui é para pequenezamento e depois eu vou pegar 600 aqui é a managem não tem muita coisa muitas utilidades aí para o que não sabe jogar esse daí tem mais o que aqui para você falta para falar com qualquer chá aqui né e vocês ficarem com a para que esteja no nome você fala rai quer oi que esse oi aqui vai acho que aqui não vai que aqui já é só para o inglês não vai vai só por raio travel aí você gosta grifa o nome grifa seu e vai contra o cá se você de casa se eu vê cola também dever cola a cidade o ente aí pelo que você quer ir e as pessoas que estão aí para votar se escreve uma coisa você já sabe o nosso caso o nome com o loja e é depois a ele beleza eu quero comprar algum item vou ver o item que a gente pode comprar aqui o tempo você não tem o que é cheio de itens para comprar lá vou comprar uma mochila porção que o é porção né é porção que as poções aqui você pode comprar e essa poção você usa tipo em cima aqui só que eu tô usando o boot boot já utiliza e quando tiver 60% já enche que eu te vi o gráfico meio estranho aqui é itens que estão usando enquanto a managem de não sei muita coisa você cria uma conta nela e deletar as coisas básicas para comprar a casa é uma coisa que pessoas fiquem dúvidas fazer isso aqui não tem uma casa comprada e não comprei nenhuma casa e jogo que eu joguei umas três dias e parei de jogar um tempo outro caso que fiquei sem internet como nos outros vídeos dois vídeos né parece que é um azar e escreve-se o 11 11 11 avonê-rui ouzir na bruta e o z oi ouzir assim não fosse bom 11 que você vai ter nunca nunca fiz o teste é esse cara que se chama só o cox cama são filho exclamação é bom é os seguros tem certos limites né 11 eu conferir aqui o negócio aqui 11 11 11 11 11 11 faz em mim se eu não compro seu dinheiro só não se entra na casa você pode fechar aí se escreve a neta se o para colocar a pessoa e alertação é pra você deixar a pessoa como quase linda que ele pode abrir a porta entrar e deixar pessoas com só para entrar na porta que você pode abrir a porta para eles vocês não pode abrir a porta dos visitantes que você colocação no si o som é quase livre ou vice livre e unida você dele é tá ele se apaga eles essas coisas entendeu ele só pode colocar como assim aí é salve sei é assim sei é pra qualquer coisa pra ser algum pode acontecer algum bug que se ele pode fazer isso aqui pra você não perder essas coisas então eu sei que eu consigo cair eu não perdo nada no google não vê aqui mas o que pode fazer pra vocês eu acho que vai ficar com 15 minutos primeiro vídeo que fiz grande pra caramba então foi isso pra quem não sabe jogar mto é isso meu básico qualquer coisa explica o melhor na parte 2 falou se está se inscreve no canal deixa like se você gostou comenta aí e também comentei que vocês querem que tá faltando aí pra perguntar alguma coisa básica que você não sabe entendeu na parte 2 explicou as coisas melhores as partes que você vai entender e aí aí e e e A CIDADE NO BRASIL